Música Quando percebeu que havia algo de errado com o abrão Seu olhar dizia sua dor, sua aflição Um dia logo bem cedinho, sai com o Isaac a viajar Nenhum dos dois escondia a angústia e o pesar No caso a mãe sozinha, dois se beijos ao olhar Três ondas que se passaram até chegarem ao lugar Onde Deus pedia que se erguesse um altar Tentando o querido filho de penhal do punhal Fazer o seu nome chamar Abraão, meu servo amado Aqui está o porteiro Seu filho vai pra casa com você Vem, entrega a sua vida O seu melhor Ao Salvador Vem, venço e confia Nas maravilhas do Senhor Amém! Música Voltou completa a alegria E o coração obedeceu Mesmo na batalha A confiança não cedeu Queríamos também Queríamos também De ser fiéis até o fim Por mais louco que pareça Seu amor jamais nos deixa O sangue nos deu vida Não há razão nenhuma Pra atender Vem, entrega a sua vida O seu melhor Ao Salvador Vem, venço e confia Nas maravilhas Nas maravilhas Do Senhor Nas maravilhas Do Senhor Vem, entrega a sua vida O seu melhor O seu melhor Ao Salvador Vem, entrega a sua vida Vem, venço e confia Nas maravilhas nas maravilhas Do Senhor Nas maravilhas Amém.